Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Loucos por Novela. Neste vídeo temos um assunto muito especial para todos vocês que eram fãs incondicional do querido e consagrado ator José Wilker. Vocês vão conferir a história desde quando nasceu até sua morte. Antes, atos pessoal, muitas coisas que aconteceram na vida do ator que vão te deixar surpresos. Antes, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos. Vocês se lembram do querido e consagrado ator José Wilker? O grande ator da Plim Plim de grande sucesso. José Wilker nasceu em Juazeiro do Norte, Ceará, em 20 de agosto de 1946. Estreou na Globo em 1971, na novela Bandeira 2. Já em 1985, foi Roque Santeiro, na novela homônima de Dias Gomes. Interpretou também Giovanni Improta, em Senhora do Destino de 2004. Simbora para saber tudo sobre este consagrado ator. Em 5 de abril de 2014, o Brasil se despedia de um dos maiores atores da TV Globo. Um dos maiores nomes da televisão brasileira. Estamos falando de José Wilker, que faleceu vítima de um infarto fatal e foi com novelas marcantes, como Roque Santeiro, A Senhora do Destino, que interpretou o bicheiro Giovanni Improta. Ele se consagrou no cenário nacional. Mas a fatalidade interrompeu a sua bela carreira. Seu corpo foi encontrado sem vida apenas ao amanhecer, já que José Wilker morreu durante a noite. O ator ainda poderia aparecer em muitas tramas da Plim Plim. Além disso, seu último trabalho foi em 2013, na novela Amor é Vida. Além disso, mesmo após sete anos da sua morte, o público ainda recorda ele com carinho. José Wilker era um grande parceiro também de Suzana Vieira, além de Senhora do Destino de 2004. O ator estiveram juntos em O Boff de 72 e Duas Caras de 2007. Fora a amizade, fora das telas, que era memorável entre os dois. A atriz da TV Globo conversou com uma imprensa no velório de José Wilker, naquela época, e comentou sobre a perda. Ela disse o seguinte... Ele era tão delicado, não merecia ficar doente. A gente tinha uma relação de anos. Ele nunca esqueceu do meu aniversário. José era parecido com Giovanni Improta, personagem interpretado por José Wilker em Senhora do Destino, da qual Suzana era protagonista. Sem precisar, era só chamar. Isso era o que o personagem e ele mesmo diziam. Fica aí bem bonitinho, onde estiver. Tomando conta da gente, disse Suzana Vieira. Além disso, na época muitos atores ficaram chocados com a sua morte. Desta maneira, uma verdadeira comoção explodiu nas redes sociais. José Wilker recebeu uma imensa onda de homenagens e pessoas do país inteiro recordaram seus trabalhos de peso na TV Globo. Aliás, até o canal dos Marinhos, a Plim Plim, ele recebeu homenagens. Algo muito interessante acabou chamando a atenção de todos os fãs do ator. Em um anúncio de jornal, chamou a atenção do adolescente José Wilker. Vaga para locutor de TV. Era a chance de ganhar seu próprio dinheiro e sair de casa. Como gostava de ler em voz alta, achou que seria fácil conseguir aquele emprego. Só não contava com o fato de que, aos 13 anos, a frequência da voz de todo menino fica comprometida. Perdeu a vaga de locutor, mas ganhou a de figurante do teleteatro da TV Rádio Clube do Recife. Tudo ao vivo. Ficava por ali aguardando alguma ponta, lembrou ele. A primeira aparição foi como cobrador de jornal na peça Um Bom de Chamado Desejo, de Tenence Williams. Divertida mesmo foi a pontinha do clássico escorial de Michel de Janderod. O bigode do rei caiu e, a partir daí, virou um caos. O diretor me chamou num canto e disse, Entra lá, mata os dois e acaba com isso. Dono de humor sagaz e apaixonado pelas artes, José Wilker fez carreira no teatro, cinema e televisão. Na Globo, despontou como o mundinho falcão o mocinho de Gabriela, de 75. Conquistou o público na pele de o protagonista de Rock Santeiro, de 85. E caprichou no estilo ao interpretar o ex-bicheiro Giovanni Improta, de Senhora do Destino, de 2004. Sua representação fiel do ex-presidente Juscelino Kubitschek na minissérie JK de 2006 também fez sucesso, bem como seus comentários precisos durante a transmissão do Oscar, da qual participou entre 2005 e 2014. Wilker foi muitos, precisava mente 46, se levaram em consideração apenas seus papéis na emissora carioca. José Wilker de Ameida nasceu, como já falamos para todos vocês, em Juazeiro do Norte, mas ainda criança se mudou com a família ao Recife. A mãe, Raimunda, era dona de casa e o pai se viria num cacheiro viajante, que durante o ciclo da borracha decidiu ganhar a vida no Acre, só retornando 10 anos depois. Nove meses após o reencontro com a família, nascia o filho que se tornaria ator. A vida como ator profissional começou no movimento popular de cultura do Partido Comunista no MPC, estudou teatro, dirigiu vários espetáculos pelo sertão e realizou documentários sobre a cultura popular. Iniciava filmagens com o cineasta Eduardo Coutinho, quando em 64, o trabalho do MPC foi interrompido pelos militares. Todo o nosso acervo foi queimado, nesta época, e só sobrou o filme do Coutinho, cabra marcado para morrer, que foi escondido. Pessoal, em 67, decidido a estudar Sociologia, mudou-se para o Rio de Janeiro, mas abandonou o curso na Pontifícia Universidade Católica para se dedicar exclusivamente ao teatro. Ganhou vários prêmios com o arquiteto e o imperador da Síria, de Fernando Arrabal, recebeu o prêmio Moliere de melhor ator em 1970. Foi quando o escritor Dias Gomes o convidou para o elenco da novela pessoal. Bandeira 2, de 71, seu personagem era Zelito, um dos filhos do bicheiro Tucão, Paulo Grecindo. Uma semana depois de estar no ar, eu era um cara com uma conta no banco, identidade, residência fixa e reconhecimento na rua. A resposta era muito imediata, intensa. Relembrou ele, pessoal. Os dias, Gomes foi ver a passa que eu estava fazendo as hienas de Braulio Predoso. E quando acabou o espetáculo, ele falou assim, Estou fazendo uma novela Bandeira 2 e tem um personagem que você pode fazer. Eu falei, claro. Eu me lembro que fui até Globo. Os dias tinham me falado para procurar o Daniel Filho, que tinha uma fama como meio teatral e ser uma pessoa intransigente. Eu fui falar com o Daniel, aprovado, pensando, vou brigar com este cara. O Daniel foi de uma simpatia, delicadeza, gentileza comigo. Aliás, o tempo inteiro que eu e o estivemos juntos na Globo, ele era o cara. Eu tinha acabado de ganhar um prêmio Moliere pelo arquiteto imperador da Síria e ele me anunciava nas chamadas da novela como ganhador do prêmio Moliere de teatro deste ano. Pessoal, maravilhosa a história de José Wilker, né? No ano seguinte, ele fez o bofe de Braulio Predoso interpretando Bandeira, repinha com o testador, atuando ao lado de Claudio Cavalcante e Zilka Salaberry. Pessoal, que história linda de José Wilker, que teve a sua história interrompida, né? Após sofrer um infarto fulminante em 5 de abril de 2014, o Brasil se despedindo dos maiores atores que a TV Globo já teve. E vocês? De onde vocês estão assistindo o nosso canal? Gostaram da história de José Wilker? Fiquem ligadinhos, deixem o seu like, comente de qual cidade vocês estão nos acompanhando, que eu, claro, vou trazer para vocês tudo na íntegra, tá? Com todos os detalhes sobre a vida de grandes atores que, infelizmente, não estão entre nós. Ficamos por aqui, beijos, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus